Mas o gol, veja de novo! E o Klemmer faz mais uma importante defesa na partida, hein? Agora eu vou contar um negócio pra você, viu, João? Fala, Paulo Vitor! Eu acho que o Joel tem que pensar bem, o Vampeta não tá bem, o Iranildo não tá bem. A gente fundida, fundida a devolução pro Igor. Ele volta a velocidade do lance, mas agora preferiu parar na frente da marcação. Consiguiu o corte pro meio, na perna esquerda... ...maior no segundo tempo. Igor. Tenta levar pra linha de fundo, já ganhou bem o primeiro lance, fez o cruzamento... Olha o Igor lá que entrou. Olha o William fazendo a jogada pela esquerda, bateu em cima do Donny. O Igor fugiu bem pelo lado esquerdo, bateu na saída do goleiro Donny. Você acompanha o replay. Deu a velocidade que estava... Igor. Vai da direita, traz pelo meio e vai ganhando a jogada, vai na velocidade, toda a jogada do Igor. Cobrança ali o Iranildo, mexendo na bola, tocando a frente, pra velocidade do Igor. Escapa na marcação, vai a velha indo fundo, descola o cruzamento, a bola desceu. Bola pra área, trabalhando bem a defesa do Ituano, mas lá no meio-campo quem ganha é o Brasiliense. Que chega de novo, com o Abimael, bom cruzamento, Igor de cabeça, olha o gol! Ele subiu pra tentar tirar uma bola e acertou o companheiro dele, Juninho Goiano. Aí o chute do Igor, de longe do Iranildo. Boa bola na frente, posição legal do Igor. Vem puxando o Sérgio Manuel, invadiu a área. Oi, boa bola na frente,�� eh! Boa bola na frente,櫛ada no meio-campo cuixo do Igor. Como por a 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 v o a-